E salve galera, bem vindo aqui a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que o macro funciona, como é que eu configuro o macro e obviamente futuramente obviamente futuramente nem sei se existe, mas futuramente eu vou fazer mais vídeos mostrando para vocês como monetizar aí o canal, eu estou pretendendo fazer um projeto e pegar um canal aleatório e fazer, tentar fazer ele chegar a 4 mil visualizações em poucos dias, fazendo o método que eu fiz e para mim funcionou, enfim vou mostrar para vocês aqui agora como é que eu configuro, você vai se deparar às vezes com alguma ocasião que ele para, esse daqui ele parou, eu já tinha feito ele alguns minutos atrás, inclusive foi onde eu mandei o vídeo, estou aproveitando o embalo dele para fazer esse outro aqui ó, se eu deixo a playlist rodando vai acontecer que ela vai oscilar, então esse celular aqui depois de um tempo ele vai ficar vendo os vídeos, mas o youtube não vai contabilizar porque essa página está aberta há muito tempo, então ela vai pegar ali os 244 vídeos, vai fazer até um 100, até um 100 ele contabiliza, depois ele não contabiliza mais, então o algoritmo do youtube vai detectar que essa playlist está estagnada e não vai fazer, então eu acho que vocês entenderam né, ela não acaba rendendo e eu vou mostrar para vocês como é que eu configuro, aqui eu tenho os celulares né, eles estão há um tempo aí ó, 10 horas, esse daqui está 33 horas, quase 34 horas, aqui são os recentes né, que eu já coloquei um pouco mais recente, tá aí ó, 22 horas né, esse daqui, esses daqui são uns que eu raramente deslico porque eles não funcionam a parte da tela, então ó, esse daqui ele funciona, essa parte aqui de cima, essa parte aqui de cima ela já funciona, então eu posso até pular o vídeo ó, acho que eu consigo pular, consegui, isso aqui era uma outra coisa que eu ia falar para vocês, eles, anúncios muito grandes, quando vocês vão configurar, é sempre bom ter o primeiro vídeo, que ele não gere, não gere anúncio, porque ó, se eu suponhamos que eu vou programar isso daqui ó, olha onde está o clique para você fazer a playlist aleatória e se eu clico ali, ele vai clicar numa propaganda, então essa propaganda ela vai ficar parada aí há muito tempo, vocês viram aqui, essa parte aqui ela desceu e depois ela subiu de novo, então é uma das coisas que para, olha ó, esse daqui foi mais um, então para vocês fazer a programação, que nem esse celular aqui, ele não tem a opção de você rodar os vídeos aleatoriamente, que eu vou mostrar para vocês, se eu clicar aqui em play, vamos supor que, depois eu vou configurar ele, mas vamos supor que ele deu o ciclo dele, agora ele vai fazer aí todo o, todo o movimento do macro, que ele foi pré-programado, depois eu vou programar ele de novo, mas aqui é só para mostrar para vocês, que ele não clica, esse celular em específico não tem a opção de você gerar os vídeos aleatoriamente, né, de você colocar os vídeos aleatoriamente, por isso que eu coloquei esse primeiro vídeo, que é um vídeo não monetizado, então ele sempre vai parar no vídeo e não vai descer, porque aqui corre o risco de eu clicar no anúncio e ele ficar parado, deixa eu ver se eu clicar aqui, o que acontece, aí ele vai para essa página e você vai ficar uma hora aí e ele não vai estar vendo os vídeos, então perceba que é uma coisa bem chatea mesmo, aqui no caso, já apareceu e ele não clicou, mas ele está em corrida, eu vou clicar novamente, eu só vou voltar, vou mostrar para vocês, vou clicar aqui na, vou fechar a playlist, vou cancelar, aqui ó, ele não me mostra a opção que esse daqui já tem, deixa eu ver se esse daqui já tem mesmo, que é a ordem aleatória, se eu clico aqui na ordem aleatória, ele vai pegar um vídeo bem distante e vai colocar ele como o primeiro, e como vocês podem perceber, ó, ele deu uma bagunçada, então ele vai pegar vídeos aleatórios e vai colocar na playlist, esse daqui ele já não faz, por isso que eu coloco esse vídeo primeiro, vamos supor que ele clica aqui em reproduzir tudo, e ele não vai gerar um anúncio, o que me dá um pouco mais de tempo para eu clicar aqui em aleatório, perceba que essa playlist vai mudar, aqui ó, enquanto eu falo com vocês, ó, esse daqui já entrou no ciclo dele, vou mostrar para vocês aqui ele entrando no ciclo, como ele faz, ali já está gerando um anúncio também, então esse daí é muito bom, porque os vídeos eles não param de gerar anúncio, e tá aí ó, o ciclo desse, esse daqui ele já tem a opção e ele vai clicar no... nossa, casou certinho, vou mostrar para vocês aqui, ele vai clicar na opção que faz os vídeos aleatoriamente, né, então esse primeiro vídeo serve para alguns celulares e para outros nem tanto, né, ali ó, está gerando um anúncio, né, legal, bacana, e vai lá, ele vai clicar lá, eu deixo demorar um pouco, porque às vezes a internet oscila e está ali ó, ordem aleatória, alguns celulares não tem isso, então é bom se atentar quando forem configurar, fazer dessa forma, quando ele clica na ordem aleatória, esse primeiro vídeo às vezes ele nem roda, ó, já pegou aí um outro vídeo, deixa eu só, é, não vou conseguir clicar ali, mas ele já pegou um outro vídeo, colocou ele lá numa situação que pode ser que esse primeiro seja até o último, ele nem apareça, mas é um esquema que realmente funciona, é um esquema bacana para vocês estarem colocando aí no celular, e sempre tá de olho, né, pra caso apareça lá a opção, quer continuar assistindo, ou quando ele realmente para, às vezes uma oscilação faz o aplicativo crashar, e ele fica como aquela opção, eu não sei nem se eu mostrei no começo, mas ele fica como, ele fica dessa forma assim ó, ele simplesmente crasha, é, e fica assim, aí você tem que vir aqui de novo, clicar em play, e clicar em replay, desses celulares é um pouco mais difícil que não funciona a tela, por isso que aí eu tenho que pegar o mouse, aí eu coloco o mouse, faço, né, tudo, esse daqui já não é, não é necessário, porque eu consegui colocar essa varredura em linha, então ó, ele faz essa varredura em linha, porque é na aba de acessibilidade, né, é mais uma dica aí que eu poderia passar pra vocês, e eu consigo fazer esse clique, cara, esse daí me salva muito, esse daqui eu não consegui fazer, então esse daqui eu uso o mouse, né, infelizmente esse daqui eu não consegui, ele funciona só metade da tela, porque é horrível, mas tá aí ó, é assim que eu configuro o Mac, né, assim que eu deixo os celulares em ação, e é umas dicas que eu gostaria de passar pra vocês, caso vocês queiram fazer aí também, é pra vocês deixarem aí o celular de vocês rodando, aqui ó, ele clica na playlist, mas ele não inicia, ó lá, ele não clica ali, porque eu não tenho que reprogramar esse celular pra fazer isso daí de novo, né, aí ele clica na playlist, é como eu falei pra vocês, se acontecesse de, que nem ó, esse daqui ele fez todo esse esquema, né, se ele aparece no primeiro vídeo, ele clica aqui e aparece essa opção, ele ia clicar lá novamente, ia ficar, enfim, é dor de cabeça, então coloquem sempre o primeiro vídeo que não é monetizado, pra que vocês possam fazer esse clique aleatoriamente, beleza? Pra que não aconteça de vir um anúncio que preenche a tela inteira, e ele acabar clicando no anúncio e abrindo a página que eu mostrei pra vocês. No mais é isso, né, é assim que eu configuro, é assim que eu deixo os celulares rodando, pretendo colocar mais dois aqui futuramente, não sei se vai dar, a internet vai dar conta, né, até porque roda bastante, bastante coisa aqui na, aqui, fora os jogos que eu rodo, rodo os celulares, rodo os celulares aqui do Mirinha também, mas é isso, né, mostrar pra vocês aí como é que eu configuro, e como é que dá pra gente fazer aí esse esquema do macro, né, algumas opções, algumas coisas que vocês podem se atentar. O macro que eu uso é esse daqui, ó, é esse autoclicker aqui, ó, caramba, deixa eu trazer ele pra cá, só vou mostrar pra vocês, é esse aqui, ó, então é isso aí, é o autoclicker que eu uso, beleza? Com mais é isso, galera, vou mostrar aqui pra vocês, vou pular o anúncio, agora eu vou deixar tudo rodando certinho, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, falei e fui, até o próximo vídeo. Vamos ver se esse aqui ele vai mostrar mais um anúncio. Com certeza vai, porque ele acabou de fazer um ciclo, né, há pouco tempo, e é isso aí, falei e fui, até o próximo vídeo.